E aí jovens como é que tá em aqui auxílio do canal CJ Porto Tec eu apenas com uma informação hoje novos dispositivos liberados para receber a Beta China tá novos dispositivos aí da chama liberados para receber a China para quem não sabe a Beta China onde toda magia começa tudo que vem de novo vem na Beta China tá então nas antigas quase todos os aparelhos da Xiaomi tinha a versão chinesa então eles tinham liberado a Beta China certo hoje não são todos por exemplo linha pouco são poucos smartphones que têm acesso à Beta China e mesmo assim com outro nome minha linha Redmi também são poucos smartphones normalmente os smartphones que mais tem versão de Beta China são os smartphones da linha Mi ou como é chamada hoje a linha Xiaomi Ok então vamos dar uma olhada aqui ó esses novos dispositivos Xiaomi não suportarão o MIUI Beta China então na verdade eu me confundi aqui são alguns smartphones que não terão Beta China tá como vemos um software de testes Beta da China estão sendo lançados para a maioria dos dispositivos Xiaomi alguns não ou até mesmo são descontinuados e assim esse artigo faremos uma falaremos uma novidade sobre a linha Xiaomi 12 e Redmi K50 sobre isso de acordo com com um post recente da Xiaomi a algo novo sobre as séries Xiaomi 12 e Redmi K50 aqui a gente tem um post aqui falando recrutamento tá lá não vou ver porque tá tá em inglês e o meu inglês não está muito afinado dizer assim como você pode ver no post é todo traduzido acima se lemos a última linha ela diz que que 7 devido à falta de requisito de recrutamento para a versão de teste interna a versão de desenvolvimento Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Redmi K50G Redmi K50 Pro Redmi K50 Redmi K40S estão apenas recrutando a versão de desenvolvimento para Beta público obrigado por sua compreensão isso significa que esses dois dispositivos receberam apenas compilações para desenvolvedores e portanto não comprar compilações betas da China oficialmente diz a fonte embora isso não signifique que o dispositivo terminar a vida útil em instantaneamente ele receberá menos atualizações beta pois não terá os lançamentos diários das versões beta da China gente isso aqui cara eu vou falar com vocês uma coisa o Xiaomi 12 sem beta China o mano e assim tá eu entendo que achando que é vender o sistema novo mas cara será esse talvez o fim da beta da China porque os dispositivos tem versão chinesas Ok mas não terão beta China pelo que eu entendi desse informe foi isso o e mano assim e pelo que eu entendi e olha que eu peguei de um link de um post e tava dizendo lá dispositivos liberados para a beta China eu vi que o xiaomi 12 tava bem não vou ler junto com a gente com a galera e na verdade é diferente é que o chame 12 não terá beta China bom então conta escrita aqui ó e devido a falta de requisitos de recrutamento para a versão de teste interna da versão de desenvolvimento xiaomi 12 Pro xiaomi 12 redmi tá 50G game né redmi tá 50 pro redmi tá 50 redmi tá 40s estão apenas recrutando para a versão de desenvolvimento para a beta pública obrigado por sua compreensão beta pública é como se fosse o meu pai pelo menos é o que eu entendo aqui tá e significa que esses dois dispositivos receberão apenas populações de desenvolvedor e portanto não populações beta China oficialmente e eu não entendi cara sério o que eu entendi aqui que esses smartphones não terão beta China vou deixar o link desse informe na descrição tá e eu queria saber de vocês se vocês entenderam a mesma coisa que é que eu e pelo que eu entendi xiaomi 12 12 próximo beta China não faz nenhum sentido agora para galera que não curte a beta China aí beleza só que o topo de linha da xiaomi só com recrutamento interno só com recrutamento de me pilot e é estranho eu entendi aqui é instante é estranho ele fala que ele não terá a pé o desenvolvimento para a beta pública ela é recrutamento para versão de desenvolvimento para beta público como todo mundo sabe a beta China uma beta fechada né ela é uma ruim que é só liberada para testadores beta tá e ela vaza aí galera instala a vida da WPI e tal e alguns dispositivos nem tá instalando a WPI mais tá por causa do tamanho né aquela questão que eu já citei em vídeo aqui certo bom então galera queria saber opinião de vocês quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau